Olá, meu nome é Igor Castro, esse é o nosso primeiro vídeo do canal, sou um pouco tímido, mas por um tempo a gente vai pegando intimidade, a gente vai gravando mais vídeos, a gente vai se faltando mais. Já faz um tempo que eu tenho vontade de gravar vídeo para o YouTube, desde quando eu tinha um novo zon, 8, 9 anos, tenho até uma prima minha, que a gente sempre falava assim, quando a gente começar a gravar um vídeo, começar a ter um canal, vai ser IF, o nome dela é Flávia, então ia ser IF, a gente sempre ficava nessa brincadeira, mas a gente nunca tinha coragem de gravar um vídeo, e hoje eu estou aqui, gravando um vídeo, a gente geralmente tinha vergonha, a gente tinha vergonha, tipo assim, ai o povo vai comentar, vamos falar, vamos criticar o nosso vídeo, de tudo, entendeu? Digitar que na cidade não tem nenhum youtuber, acredito que por assim...